Então nós estamos aqui em Douradina, Paraná, nesse domingão, eu Bruno Takashi, Felipe Rezende, Valteni, Altair, direto de Uberlândia, Minas Gerais, na casa do grande parceiro e colega nosso, Onofrin, cantador, e ele com a esposa dele, como é que é o nome da Duca? Du Guaraci, e vários amigos aqui prestigiando, seu Paulo, Thiago Viola, e vamos cantar aqui, como é que é o nome da música? Rei da Pecuária. Meu irmão Ricardo Lima. Um boiadeiro de porte franzino no hotel Granfino, sozinho ele entrou. Batendo a poeira do chapéu surrado Com moto educado ao gerente falou Por favor eu quero um quarto ajeitado Mas bem sossegado com muito espaço Amanhã bem cedo a gente prozeia A viagem foi feia Estou um bagaço O gerente disse com jeito selvagem Eu só dou hospedagem pra gente decente Saia vazado e pegue seu trilho Jamais andarilho será meu cliente Talvez o albergue noturno aceite Ou então se ajeite em alguma cocheira Porque meu hotel não aceita bagulho Por ser o orgulho Da crassioteira Para a boiadeira isso não foi derrota Do cano da bota tirou um papel Dizendo ao gerente é meu comprovante Que eu não sou andante, sou dono do hotel Comprei como prédio do seu ex-patrão Mas minha paixão é lidar na invernada E todo o dinheiro desse investimento É só o pagamento De uma boiada Na hora o gerente assumiu sua culpa Eu peço desculpa por tudo que fiz Diz se o boiadeiro está dispensado É mal educado e não sabe o que diz Se quiser emprego e aguentar o malho Eu tenho trabalho de ida diária No lugar do burro que puxa a moenda Na grande fazenda No rei da pecuária